E atenção para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Com os fusos no Brasil mais o horário de verão, a abertura dos portões e início das provas terão quatro horários diferentes. A aplicação das provas será no próximo final de semana, dias 24 e 25 de outubro, em todo o país. Entre os nove estados que aderiram ao horário de verão mais o Distrito Federal, o edital prevê que, seguindo o horário oficial de Brasília, os portões devem permanecer abertos do meio-dia a uma da tarde. E o início das provas será a uma e meia. Já os estados que não adotaram o horário de verão, a abertura dos portões será das onze ao meio-dia, seguindo o horário local, com o início das provas ao meio-dia e meia. Amazonas, Rondônia e Roraima, onde o fuso horário local, mesmo depois do horário de verão, tem duas horas a menos que Brasília, a abertura dos portões vai acontecer às dez da manhã e o fechamento às onze, com o início das provas às onze e trinta da manhã. No Acre, com três horas a menos em relação à Brasília, os portões vão ficar abertos das nove às dez da manhã. E o início das provas está previsto para às dez e meia da manhã. E o início das provas está previsto para às dez e meia da manhã. E o início das provas está previsto para às dez e meia da manhã.